Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Roda a vinheta! Começamos com as novidades do mercado da bola. O Chelsea anunciou o retorno de Frank Lampard ao clube, desta vez como técnico. Cinco anos após deixar o time como jogador, o Lampard assinou o contrato por três anos com os Blues e vai substituir Maurício Sarri, que deixou o futebol inglês para assumir a Juventus de Cristiano Ronaldo. Não tenho a menor ideia de como ele vai sair como técnico. Nossa, achei que você ia falar no termo de notícias de quem ele era. Quem também está voltando, mas justamente para Juventus de Sarri, é o Cristiano Ronaldo. Ah, para Juventus de Sarri e Cristiano Ronaldo, eu ia falar pouco. É o goleiro Buffon. É o goleiro Buffon. Após um ano no PSG, o experiente atleta de 41 anos fechou acordo esta manhã por uma temporada. Nossa, ainda está atuando? Segundo o jornal italiano Corriere e Dello Sport, após o término desse vínculo, o Buffon deve assumir um cargo na diretoria ou na comissão técnica da Vecchia Senhora. O bom filho a casa torna. Nossa, ainda tem lenha para queimar o Buffon? Ainda tem. Beleza, não? E quem está voltando para casa, literalmente, é o atacante holandês Arjen Robben. Após 19 anos como profissional, com passagens vitoriosas por PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, o atleta anunciou hoje que está pendurando as chuteirinhas aos 35 anos de idade. É jovem ainda. Para mim, o melhor jogador da Copa de 2014. Foi um extraordinário jogador. Esses brasileiros que estão contratando porcaria aí no bravo. E aí ela oferecia para ele um diabo, porque esse cara joga muito. Mas está aposentado. Mas ele é aposentado, eu sei que joga muito. No mercado nacional, Gerson, ex-fluminense, atualmente na Roma da Itália, está na mira do Flamengo. O problema é que o Dinamo de Moscou também está na parada e pode acabar fazendo uma proposta melhor ao clube italiano. O Meia quer voltar ao Brasil, mas a Roma quer fazer caixa. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na Operação Lava Jato, admitiu ao juiz federal, Marcelo Bretas, que intermediou a compra de votos junto a integrantes do Comitê Olímpico Internacional para que a Cidade Maravilhosa fosse escolhida sede dos Jogos Olímpicos de 2016, né Celso? Nove dos 95 integrantes do COI que participaram da votação teriam sido comprados. Entre eles, o ucraniano Sergei Bubka, campeão olímpico no salto com vara, e o ex-nadador russo Alexandre Porpov, bicampeão olímpico nos 50 e nos 100 metros livres. No total, gente, a propina teria sido de 2 milhões de dólares, repassada ao presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diak, que distribuiria aí o dinheiro aos demais integrantes do esquema. A propina teria sido proposta pelo ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. Ainda está vivo o sonho? Que maravilha, né? Veja só, a sua emoção é comprada. Quanta gente não vibrou lá, Brasil, tá tudo... Tudo esquemado, esquema. Igual a Copa no Catar, que também dizem que foi um esquemão. Ah, claro, claro. Tudo esquemão. Dinheiro, dinheiro. Se gritar, pega ladrão. Hoje o mestre já cantou três músicas nesse programa, hein mestre? O mestre cantou três volantes. Olha, fala mestre, três volantes. Três volantes, três volantes.